Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda e hoje nós vamos falar sobre aqueles médiums que ficam observando o trabalho dos outros ao invés de cuidar do seu trabalho. Isso é muito comum de encontrar no terreiro, aqueles médiums que ao invés de se concentrar, preferem ficar olhando para o lado. Se você está chegando hoje no canal, meu nome é Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, e eu peço para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixe o seu joinha no nosso vídeo para que a gente possa expandir cada vez mais o canal. Lembrando a todos que quando nós chegarmos nos 30 mil inscritos, eu farei um curso online pelo YouTube diretamente para vocês, gratuito, sem nenhum tipo de cobrança, com um materialzinho escrito para vocês, uma apostila em PDF, para que vocês possam acompanhar. Vai ser um curso completo, não vai ser uma parte de um curso. A gente ainda não definiu qual curso, vamos definir juntos, eu e os inscritos. Então, se inscreve no canal, indica para os seus amigos, indica para os seus irmãos de santo, indica para aquelas pessoas que você sabe que são umbandistas, que gostam da Umbanda, e através dessas pessoas, através dos 30 mil inscritos, você vai conseguir aí o curso gratuito no nosso canal. Bom, nosso tema de hoje é aquele médium que ao invés de prestar atenção no seu próprio trabalho, prefere passar o tempo observando o trabalho alheio, o trabalho do outro. É aquele médium que na hora que ele para ali para incorporar, está cantando para o caboclo, que ele faz assim e olha para o lado para ver como é que o outro irmão está fazendo. Ou se não incorpora, na hora de incorporar vai tudo bem, incorpora e tal, mas durante todo o tempo que fica incorporado, fica olhando o trabalho dos outros e replicando, fazendo aquilo que está vendo nos outros. E aí, como resolver essa situação? Isso é correto? Isso é incorreto? O que pode trazer de mal, o que pode trazer de ruim para este médium e para aquele outro que está sendo observado? Bom, eu vou começar pelo outro, né? O outro que está sendo observado, ele está seguindo o desenvolvimento dele, ele está fazendo as coisas dele, ele está deixando fluir ali a entidade e está fazendo o que tem que ser feito. Muitas vezes, esses médiums que ficam observando a manifestação do outro, depois fazem piadinhas, criticam, ah, você viu que o outro fez isso, que o outro fez aquilo? Mas o outro que fez isso ou aquilo, está muito mais correto do que esse médium que fica olhando e que fica falando. Por quê? Porque o outro deixou a entidade fazer o que tinha que fazer. E mesmo que o outro tenha exagerado um pouco e praticado um pouco de animismo, tenha passado ali dos limites do que seria normal, ele pelo menos teve coragem de deixar acontecer, ele teve coragem de fazer. Porque um cristal, um diamante, um diamante bruto, você só pode lapidar para reduzir, você não consegue lapidar para aumentar. Então, se ele estiver menor, você não consegue colar partes nele. Mas se ele estiver maior, você lapida para que ele se torne uma joia. A mesma coisa é o médium. Aquilo que ele faz a mais, você lapida para que ele se enquadre na normalidade. Agora, quando o médium faz a menos, não dá para lapidar. Então, se você perde tempo olhando para o outro, em vez de fazer o seu, você nunca vai ser lapidado. Você vai passar a vida inteira olhando para o lado, olhando o desenvolvimento do outro, percebendo as pessoas passarem no desenvolvimento, percebendo as pessoas atingirem os graus dentro da sua casa, dentro do seu terreiro, e você continua ali, estático. E aí você vai começar a se perguntar por que você não consegue, por que você não evolui, por que você não desenvolve. E com o tempo, você não vai mais culpar você. Porque se você é uma pessoa que olha para o outro, para ver incorporação, você não assume a responsabilidade sua sobre o desenvolvimento. Então, logo você vai começar a falar que aquele pai de santo não te dá atenção, que aquela mãe de santo não te desenvolve corretamente, logo você vai falar que aquela casa é fraca, que aquela casa é ruim, e aí você vai ter que sair e procurar outra casa. Só que não importa quantas casas você corra, enquanto você não mudar a sua atitude, você vai continuar sendo apenas mais um ali, que não faz diferença. Por quê? Porque ao invés de você trabalhar e fazer aquilo que a espiritualidade se propõe, que é manifestar-se para auxiliar o próximo, você fica manifestando para olhar o próximo. Você fica só preocupado em ver o que o outro está fazendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que em determinado terreiro todos os médiuns incorporam o Xangô, por exemplo, em determinada gíria. Vamos chamar o Xangô em todo mundo. Aí chamou ali, todo mundo incorporou o Xangô. Todos os Xangôs estão trabalhando e você está ali, prestar atenção nos outros, para ficar fazendo aquilo que eles fazem, pensando, bom, se o Xangô que trabalha comigo não fizer aquilo que eles estão fazendo, significa que está errado. Então você mesmo está se achando errado, você mesmo está limitando o trabalho do mentor espiritual, do guia espiritual através de você e essa limitação que você está impondo impede ele de avançar, cria ali uma barreira. Então você vai observar os outros trabalhando, mas você nunca vai trabalhar de verdade. Você vai observar os outros fazendo, os outros evoluindo e você nunca vai evoluir de verdade. você vai perceber, você vai permanecer sempre um observador. Você nunca vai ser o médium que está auxiliando, que está fazendo. Você vai ser o médium que está olhando, que está imitando. E aí não importa quantas casas você percorra, se você não mudar sua atitude, isso não vai mudar. Aquele médium que está sendo observado e que muitas vezes as pessoas estão rindo dele, aquele médium está lutando pelo desenvolvimento dele, ele vai alcançar o desenvolvimento, ele vai chegar no ponto que ele tem que chegar do desenvolvimento dele muito mais rápido do que você, porque você está prestando atenção no trabalho do outro. Então ao invés de ficar prestando atenção no trabalho do outro, comece a prestar atenção no seu trabalho, comece a internalizar aquilo que tem que ser internalizado, comece a aprender como o seu guia trabalha, como ele prefere fazer. E se você fizer algo que ultrapasse os limites da normalidade, vai ser avaliado pelos guias espirituais da casa, não é pelos irmãos, não é pelo dirigente, é o guia espiritual, o guia chefe da casa que vai falar olha, aquilo está certo, aquilo ali foi exagero. O que foi exagero, corta, lapida, e aí você fica dentro do que está certo. Agora se você não deixar acontecer, se você não deixar fluir, não haverá o que cortar, não haverá o que lapidar. Então você será sempre este mini médium que você é. Então a pessoa que fica observando os outros não desenvolve, não evolui. Eu fiz esse vídeo porque eu fiz um vídeo antes desse, eu fiz um vídeo falando sobre os ciúmes. O médium tem ciúmes do outro, porque o dirigente ou o guia chefe dá mais atenção para o outro. Na verdade, eles não dão mais atenção, como eu disse lá no vídeo. Eles dão atenção de forma diferente. E aí você que fica, ao invés de prestar atenção no seu trabalho, você incorpora e vai olhar para o outro, vai cuidar do outro, o que vai acontecer? Você vai continuar sempre naquela e o guia espiritual, o dirigente pode nem ver isso, pode nem perceber isso, porque ele está ali preocupado com o todo do trabalho, mas o guia espiritual vai perceber isso. O guia que manifesta em você, ele vai dizer para o chefe dele, para o guia espiritual da casa, para o comandante da casa, ele vai falar, meu chefe, olha só, eu estou tentando manifestar naquele médium, mas ele fica só preocupado em olhar para os outros, ele não se preocupa em deixar fluir, em deixar acontecer. O guia-chefe vai perceber isso, aos poucos ele vai tentar te lapidar, mas, quando ele perceber que você não para com essa atitude, que você não muda, ele vai falar, tá bom, deixa ele lá no canto, observando o trabalho, enquanto esses aqui que estão afim de trabalhar, nós vamos colocar para trabalhar. Então, tenha consciência, tenha consciência de que não adianta você olhar o trabalho do outro, você tem que deixar o seu guia trabalhar, mesmo que o seu guia tenha a mesma falange de outro, seja do mesmo nome, da mesma linhagem, da mesma falange do outro, o trabalho dele é dele, é individual, ele é um espírito individual que tem a consciência, a vivência, a experiência dele. Por mais que ele atue da mesma forma plasmada, com o mesmo nome, com a mesma linhagem de outro, ele é um ser individual, ele vai trabalhar diferente, ele não vai trabalhar igual. Então, você tem que tomar cuidado com essas observações, com o fato de observar o outro. Eu costumo dizer em casa que eu confio muito mais naquele guia que faz diferente de todo mundo do que naquele que faz igual, porque aquele que faz diferente, mesmo que tenha um pouco de animismo, mesmo que ele ultrapasse um pouco os limites, é possível lapidá-lo e demonstra que o médium não tem medo de errar, o médium tem coragem de ir adiante. O medo é importante para segurar um pouco? É, mas o medo excessivo faz mal. e esse médium que faz diferente, significa que ele não está olhando os outros. Agora, aqueles outros que estão fazendo tudo igual, será que não está um olhando o outro? Será que não está um copiando do outro? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né, irmãos? Então, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe a sua curtida, tá? Se você está assistindo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos de santo, ajuda no crescimento do canal, que você vai ganhar um curso inteiramente grátis para você lá na frente, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e axé!